Olá Mafalda, obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui nas M Talks for All, bem-vinda mesmo. Mafalda, queria-te perguntar antes de tudo, como é que te estás a sentir? Como é que estás a passar estes dias ou o que é que mudou na tua vida, tanto pessoal como profissional, com esta, e já vamos para uma segunda quinzena de isolamento e de estado de emergência? Olha, primeiro apanhou-me em viagem e com trabalho e a estar com muita gente, então houve algumas situações de cuidado que eu tive para não estar depois com a parte da família e acabámos por ficar todos, cada um, em seu lado para fazer esta quarentena, precisamente porque ficas com medo de levar qualquer coisa, sei lá. E os primeiros dias foram complicados por isso, por perceber isso. E nos primeiros dias tive imensos pesadelos, mas mais com o estado do mundo. Acordei uma vez, sonhei que de repente o mar estava tão contaminado que nunca mais ninguém podia dar um mergulho no mar e acordei super angustiada e a pensar, ok, isto afinal não é um futuro assim tão longínquo. Se isto não está a acontecer agora, e se somos impedidos de sair, provavelmente a contaminação do mundo é uma coisa tão rápida, está a ser tão rápida, que não é tão longínquo assim. Há que parar e rever a forma como tratamos a natureza e como nos posicionamos em relação à sustentabilidade do mundo. E pronto, esse sonho foi assim meio angustiante. Depois, gostaria dos lives, porque eu, como sabes, não sei se tu tiveste ou viste alguma coisa dos concertos que fizemos. Sim, sim, claro. Eu fiz um live de meia hora para o festival Eu Fico em Casa. E tenho visto alguns espetáculos também, o que tem sido ótimo, por exemplo, vi a Patti Smith no outro dia live de casa dela em Nova Iorque com a filha, a declamar poemas e a tocar. A filha a tocar piano e ela a tocar viola e a cantar e a declamar alguns poemas. Vi o James Blake, que foi maravilhoso. Mas à conta de tanto live, o outro dia também sonhei que tinha um jantar em live e então eram os pratos. Com licença. Os pratos e pastinhas, os talheres normais e os talheres de live, em vez dos talheres das entradas. Da entrada casa. Então estou a tentar coordenar todas estas novidades e todo este outro plano das nossas vidas, que por um lado me permite trabalhar mais a sério no meu disco, é isso que eu tenho tentado fazer. E por outro, há aqui muita coisa, principalmente a separação em relação às pessoas, cada uma está no seu lado, falamos como agora por ecrã e tudo isto é novo e diferente e pronto, mas é o que nos salva também. Podermos ter estas conversas e podermos encontrar-nos via para olharmos uns para os outros. De outra maneira, seguramente. De outra maneira, sim. Tu normalmente gostas também de te isolar para criar, certo? Ou és uma pessoa que gosta mais de criar com gente à volta e com fissão? Eu gosto de me isolar para criar, mas gosto muito, por exemplo, imagina, acabo de fazer uma canção e adoro ir mostrar. Adoro a relação com os outros, adoro rua. Se ficou muito de viver em Espanha, acho que eu gosto muito de rua. Eu gosto muito de ir ver uma cerveja ao rio e gosto muito dessas coisas. Isso sinto falta, mas por outro lado, na verdade, estou a tentar concentrar-me muito no trabalho, a escrever. Tenho tido algumas solicitações também de trabalho, que têm sido, por um lado, algumas têm sido a mais, mas outras tenho conseguido responder. E que também estou a gostar de fazer. Há alguns amigos que estão a fazer coisas online e que me pedem para gravar isto ou aquilo, eu tenho feito isso. Mas, principalmente, o meu foco é acabar o disco, já que sou obrigada a parar e já que o mundo todo parou, é escrever o disco. Então tens esse objetivo e essa rotina que consegues fazer, que é pensar no teu disco. Enquanto há muitos outros artistas, alguns com quem temos falado, que vivem, ou porque não têm disco, só saíram há pouco tempo e que estão, de repente viram os concertos todos cancelados. E que estão, este ano, tenham parado já a agenda. Os meus concertos foram todos cancelados, foi tudo cancelado para toda a gente. E a verdade é que é muito angustiante e muito perturbador, porque nós somos uma equipa na estrada, como tu sabes, tu fostes a primeira pessoa com quem eu trabalhei em concerto. Há alguns anos. Há uma data de anos atrás e nós trabalhámos juntas nessa altura. Mas há sempre uma grande equipa atrás dos músicos. Eu, para fazer um concerto a solo, vamos para a estrada 8 ou 9, porque vai uma pessoa a fazer som, outra a fazer luz, outra a fazer vídeo, outra para montagens, outra para o crime. E todas essas pessoas estão mesmo paradas. E essas pessoas que não são as dos conteúdos estão mesmo paradas. E isso é assustador. E nesse sentido, principalmente, toda a gente parou, obviamente, todas as profissões, a maior parte está tudo parado. E muita gente, provavelmente, a passar mal. E nos próximos tempos, ainda mais. Os músicos, temos uma previsão remota de voltar ao trabalho. Porque, entretanto, as coisas estão a ser canceladas em dominó, não é? Já cancelaram tudo o que havia em abril. Eram coisas marcadas em junho, mas não sei se vão manter-se. Provavelmente não. Por isso, não sei. Eu estou a tentar não pensar nisso. Pois, é isso. É haver aquela reserva, para manter alguma sanidade mental mesmo. Eu tenho tentado ter algum rigor em relação à maneira como acho que isto me afete. Por exemplo, eu não vejo os telejornais todos. Vejo as primeiras notícias, informo e depois paro. Porque não estou interessada em ver por dentro dos hospitais em Itália. Não estou interessada em ver por dentro dos hospitais em Madrid. Não estou interessada em ver nada disso porque basta me estar informada de que isto está a acontecer. E é suficiente. Porque tudo o resto é profundamente doloroso e perturbador. E todos sabemos o que é que se está a passar e quem está consciente, e espero que sejam todos, sabe que é grave e que temos que cumprir a nossa parte. O que não é estar a massacrar, a ver constantemente, não é? Não podemos, porque ao mesmo tempo é preciso que consigamos tirar algum partido para nós do facto de estarmos connosco. Ou seja, saber viver isto sem ser completamente nesta dor e nesta angústia. Que seria fácil ficar lá se nós estivéssemos continuamente a ver notícias. E tento não fazer isso. Tento preservar. Ver outras coisas. Nesse sentido, quais são as tuas rotinas? O que é que tens criado de rotina, não sei se diferente-se igual ao que é habitual, para manter-se assim? Tenho tentado fazer refeições a horas certas, que era uma coisa que eu nunca fiz. Fazer refeições e dividir o dia. Não. É como? Não. Não, é mais... Eu consigo entender. Pois não, tenho de tentar fazer refeições a horas certas e cozinhar um bocadinho. E tenho tocado durante o dia. Tenho estado a tocar, a gravar coisas, a escrever. E tenho lido, tenho sempre os livros. Outra coisa que eu vi no outro dia muito engraçada foi a Rosa Monteiro, que é uma escritora que eu gosto imenso, espanhola. E que está a fazer uns lives todos os dias, a explicar como é que escreve, o processo de escrita e tal. E voltei a reler, eu voltei a pegar livros dela depois de começar a ver os lives que ela está a fazer e tenho ouvido, trouxe para casa alguns, eu tinha as coisas todas numa sala, trouxe para casa algum material para trabalhar, numa sala que alugo, uma sala de ensaios, que é uma garagem, e trouxe para casa alguns livros e trouxe também os meus discos de vinil que eu tenho andado a repor e a comprar. Então tenho ouvido discos em vinil, para ser uma coisa de ritual, que me faz pegar em objetos e ouvi-los e depois ir lá a trocar, e são lá tudo isso. E levantar e ir para trás e para a frente. E levantar e trocar, e são coisas que se tocam e que nos ligam muito mais ao presente. Não há teleplante no vinil. Não. Não há plantes para o vinil, mesmo que lá ir. Não há. Depois ligo umas colunas que têm graves, ficas a ouvir outra parte dos arranjos que as pessoas hoje em dia já não conhecem, as músicas, afinal, têm uns arranjos muito mais completos do que nós pensamos. Vem cá abaixo e há sons mais graves que aparecem e que eu sonhava, mas que lá estavam, porque com a maneira como se fosse a música hoje em dia só consegues ouvir metade do arranjo. E tenho ouvido em vinil, tenho visto alguns filmes, algumas séries, vi uma série que gostei e estou a seguir agora, que é baseada num livro do Philip Roth, que é o Plot Against America, que é muito interessante, não está toda disponível, mas estão a disponibilizar uma vez por semeira. Tenho visto na RTP2 um programa sobre literatura, da Filipe Alial e do Pedro Lamarche, que estão a continuar a filmar e, portanto, estão a continuar a fazê-lo, que é muito interessante para quem gosta também de livros e de cultura. Tenho visto alguns filmes também e tenho lido, tenho andado a ler, a Rosa Montero, porque é na Luca da Casa, que é sobre a imaginação, é muito interessante para esta altura e é um livro muito bonito. Ainda não comecei a ler, mas comprei este livro e estou curiosa, que é o 10 Relações Possíveis para Atristas do Pensamento, do George Steiner, e estou a tentar ler este calhamaço, porque eu gosto de variar e pegando em coisas diferentes, que é do Harold Bloom, o Canon Ocidental, e tenho andado a ler também este, que era um livro que já tinha em casa há imenso tempo, ou seja, são livros que já tinha, outros que fui comprando e que ainda não tinha lido, portanto estou a ocupar o tempo a ler e a tocar e a ver filmes. Já estavam aí na prateleira, mas estavam a apanhar pó, não é, Mafalda? Estavam aqui há bastante tempo, à espera que eu tivesse tempo para eles. E agora tens. Mafalda, obrigadíssima por esta conversa, pelo teu tempo e pelas tuas sugestões e por tudo. Fica bem e com gostos de dizer, stay home, stay safe, tranquila. Obrigadíssima, Mafalda. Até breve. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto